Música Olá muchachos de Nintendo, eu sou aquele cara e hoje nós vamos falar sobre o álbum de la Copa del Mundo FIFA 2018 Agora, ignorando meu espanhol péssimo, eu acabei de comprar o álbum da Copa aqui na banca Eu estava querendo compartilhar com vocês, fazer um tour por aqui, porque eu adoro colecionar figurinha Adoro esses álbuns de Copa do Mundo desde 1994, eu faço todos Comprei uns pacotinhos também, pensei na gente abrir e dar uma olhadinha junto com isso aqui Vamos ver se ficou legal, vamos lá? Música A primeira coisa que fica clara quando você vai na banca comprar seus pacotinhos É que a Panini esse ano está cobrando um valor bem alto por cada pacotinho Está saindo por R$2,00 com 5 figurinhas dentro cada um Bem pesado no bolso, até porque como vocês estão vendo, você não tem nenhuma garantia Você vê, são 5 figurinhas realmente totalmente aleatórias Você não tem garantia de que vai vir uma figurinha cromada, especial Que nem aquelas de escudo dos times, das federações, essas coisas não... Elas estão realmente raras dessa vez Quando muito você vai comemorar que vem um jogador do Brasil ou alguma coisa assim Mas você vai depender de sorte para completar o álbum mesmo Então, provavelmente quando você for trocar com seus amigos Vai ter aquele esquema da figurinha especial, brilhante Está valendo duas ou três ou sei lá como vocês vão querer combinar Vocês viram que eu já colei aquela ali primeira da FIFA Mas é o que eu falei, muito dependendo de sorte Eu comprei 15 pacotinhos Colei já ali um estádio de cidade-sede Vocês viram que eu tirei ali Veio, mas o pessoal vai acabar cobrando uns 3 ou 4 cromos normais Em troca dessas figurinhas especiais E independente disso, mesmo que você não seja antissocial Se você quiser comprar suas figurinhas pelo site da Panini Para tirar toda a graça Você vai acabar gastando muito dinheiro Porque se você não pegar nenhuma repetida Está saindo 40 centavos cada cromo Então você vai... Vai ser 272 reais, mais ou menos Para você pegar todas as figurinhas São 681 figurinhas ao todo Como vocês estão vendo aqui no time São 20 figurinhas por cada time Você vê que as páginas são legais Tem como sempre aquela tabelinha Para você marcar os resultados Tem separado por time Então você pode seguir Vai ter a agenda do Brasil Aqui você está vendo da Espanha Mas é legal você ir planchando Tem a tabela geral Mas cada página tem a tabelinha Com jogos próprios de cada time também 20 delas são... 18 são de jogadores Em cima na esquerda fica como sempre aquela foto do time reunida E ali na esquerda fica o escudo cromado Que eu só tirei o da Arábia Saudita Daqui a pouco aparece aqui Mas vocês viram realmente como está difícil tirar Em 15 pacotinhos só vieram duas brilhantes Figurinha do Brasil não está rara Vocês viram que eu já estou vindo para a quarta Eu vou colar aqui para vocês Pelo menos o... Tá certo não veio um Neymar nem nada Mas eu desconfio que não vai estar... Não acho que vai ter jogador raro Acho que de raro mesmo vai ser só essas... Essas cromadas como eu falei Esse álbum que vocês estão vendo é uma versão de R$7,90 Eles estão vendendo nas bancas Tem dois estilos de álbum Esse de R$7,90 normal Tem um que está R$49,90 Que vem com lombada Capadura mais caprichado Mas eu já achei bem bonito esse aqui Ao longo das 80 páginas São bem diagramadas Tem um design legal A qualidade da folha está agradável De virar Figurinhas autocolantes boas Não está... Os espaços para as figurinhas vieram certos também Então... Como material O livro em si está bem bonito Não tenho que reclamar Não cheguei a abrir a versão de luxo Mas eu não comprei Porque eu achei que estava saindo muito puxado Você vê que estão vendendo uns cards por fora Acho que não vai circular tão bem quanto o álbum O mascotinho lindo aqui Espero que tenha figurinha dele Não tirei ainda Mas eu achei que o de luxo não vale a pena Porque você acaba pagando uns R$18 a mais Só para ter a lombada E eu não curti Já fiquei bem satisfeito com esse aqui Não tirei nenhuma dessas figurinhas lendárias Antigas aqui Estou curioso para ver como é que é Se você já tiver tirado Deixa aqui nos comentários Me conta como é que foi E é isso aí Vamos colecionar junto esse álbum Fiquei satisfeito Vai ser meio custoso de completar Mas... Olha Para quem gosta de colecionar figurinhas da Copa do Mundo Acho que está bem legal Eu pelo menos gostei dessa compra